Hoje o Mundo Dinesa vai apresentar pra vocês um lugar de comidinha caseira. Quem que não gosta de comidinha caseira, né? Comidinha caseira de família. E por acaso, tem família aqui no meio que vocês vão saber qual é. Por acaso, minhas sobrinhas. Mas eu não tô trazendo vocês aqui porque elas são minhas sobrinhas, não. É porque elas são boas mesmo. Elas já saíram até na Globo News. Então, vendia caseira e aí tem uma história nova. Que daí eu vou deixar pra elas contarem pra vocês. Então eu vou apresentar aqui a Lelena, que é a chefe de cozinha. E a Maria Regina, que faz toda a parte do marketing, né? E também de muita coisa, né? Administração. Comercial, vendas. Comercial, vendas. E por isso o restaurante chama Damar Dalê. Damar Dalê. Perana, me conta como é que é essa história da comida caseira. Como é que funciona? Como é que é entrega? Que produto que você usa? Para as pessoas ficarem sabendo. Tá, assim, sobre a comida caseira, a coisa acho que mais importante é a nossa tradição da comida, da família, que você participou, muito. E que a gente sempre teve os jantares, família grande, e essas comemorações sempre nos levaram a comer bem e procurar uma comida saudável. E o nosso sonho desde o princípio foi fazer isso, levar a nossa comida, que é super saudável, que é gostosa, saborosa, tem gosto de comidinha de vó, de mãe, pra casa das pessoas, que não tem tempo, que correm no dia a dia, que estão enlouquecidas, porque todo mundo é nessa cidade. É. E aí a gente fazer esse serviço. E me fala uma coisa, Maria Regina, aquela ideia que você teve, que eu achei muito legal, que você montou com a Lelena, sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu chegava aqui e ficava meio perdida, eu gostava do salmão, eu tenho mania daquele salmão que é ótimo, mas aí eu não sei o que, eu não sabia que molho que eu punha, que não sei o que, não, não, não. Elas montaram os kits não só de ideias e também de caloria. Como é que funciona isso? A gente tem as combinações clássicas, né? Então, seguindo o nosso cardápio de receitas de família, a gente montou nove combinados clássicos, que tem as melhores combinações que a Lelena sugere pra esses pratos, pro estrogonofe, pro picadinho, pro cozido da vacida. E além disso, a gente montou dez combinações low carb, com baixo carboidrato e até 400 calorias, pra quem quer pegar mais leve. Olha que legal! Então, é feito com nossos pratos, é saboroso, é gostoso, mas é mais light pra comer à noite e tal. Você não tem nem que pesar, não tem que pesar, já tá lá tudo prontinho, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal. E eu queria também que vocês falassem um pouco sobre a maneira de... Bom, já tem no vídeo, no site delas, essa história, mas é bom você contar como é, como que funciona, né? A comida barco, que eu não contei direito. É, então, porque quando a gente faz a produção da comida, é como se fosse feita em casa. Então, depois, se vocês quiserem até ir na cozinha e conhecer, a gente faz comidas em panelões de ferro, que eu mandei vir de Minas Gerais, a gente faz a comida como se ela fosse feita na minha casa mesmo. Então, eu tentei reproduzir industrialmente isso, trazendo o sabor desses utensílios que a gente usa. E aí, quando a comida é finalizada, pronta, ela automaticamente, na mesma hora, ela vai pro resfriador. Isso faz com que a gente mantenha ela exatamente como ela estava na hora que ela saiu do fogão. E muita gente veio perguntar pra gente sobre o negócio do saquinho, se pode esquentar o saquinho, se não pode esquentar o saquinho. E isso é uma coisa que a gente sempre teve muita preocupação em buscar fornecedores de saquinho certificado, da gente ter um saquinho que a gente tem total segurança e ele vai poder ser aquecido tanto no microondas como no banho-maria. E esses são saquinhos próprios pra isso que a gente usa. Ele não transfere nada pro alimento, é super seguro e saudável mesmo. Que horas que funciona? A gente funciona todos os dias da semana, inclusive aos domingos. De segunda a sábado a gente funciona das 9h30 às 7h da noite e de domingo das 11h às 17h. E a gente tá 24h no site, né? Porque o nosso site é e-commerce, então a gente vende pelo site. O legal do site é que tem vários planos, tem planos mensais já com cardápios pensados pra quem é vegetariano, quem não come leite, pra quem tem filho. Então você nem tem o trabalho de montar o seu cardápio. A gente já fez uma série de cardápios lá pra facilitar a vida de todo mundo mesmo. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer. A gente já fez uma série de cardápios.